Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O termo vigilância surgiu no contexto da saúde pública no final do século XIX, com o conhecimento sobre a transmissão das doenças infecciosas. A vigilância em saúde é um processo contínuo de planejamento e implementação de medidas para a proteção da população, para a prevenção e controle de doenças, bem como para a promoção da saúde. Cabe ao Ministério da Saúde a coordenação desse trabalho. E quem explica isso para a gente é o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber. Seja bem-vindo aqui ao nosso Brasil em Pauta, secretário. Muito obrigado pelo convite. Será uma oportunidade para conversar sobre o tema. Um tema tão importante para a população mundial. Esse é um tema relevante para todos. Cada vez mais temos os meios de transporte permitindo o compartilhamento de pessoas, bens, mercadorias. A gente transita, o trânsito internacional aumentou muito nos últimos anos. Para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde, em 2007, colocou em vigor o novo Regulamento Sanitário Internacional. da preocupação internacional com o trânsito de pessoas, para evitar que as pessoas tenham um problema no trânsito, principalmente pela ocorrência de epidemias, que está entre uma das maiores preocupações em todo o mundo. Agora, o nome da Secretaria, Secretaria de Vigilância em Saúde, nós temos aquele velho ditado no Brasil, prevenir para não remediar. Isso também é uma máxima que pode ser colocada em prática? uma das ferramentas da Secretaria? Principalmente, porque em saúde pública, como o próprio termo diz, é aquilo que é do bem comum, é uma regra de convivência, onde as pessoas, onde nós atuamos, não somente olhando para o indivíduo, mas também para a coletividade. Então, a Vigilância em Saúde, ela busca ofertar informações, melhor planejamento e orientações às pessoas, aos gestores e à população em geral. Então, a prevenção, ela faz parte da Vigilância em Saúde, assim como a promoção e o tratamento, né? Nós trabalhamos com todas as partes. São três dimensões. São três dimensões, né? Obviamente, nós temos uma integração forte com a atenção primária, né? A atenção primária em saúde é uma das grandes metas do governo, fortalecimento da atenção primária. E a Vigilância, ela atua apoiando e retroalimentando o sistema com informações que o próprio sistema elabora, que o próprio sistema alimenta. A prevenção, para você ter ideia, nós tivemos em 2018 cerca de 10 mil casos de sarampo no Brasil. Se nós tivéssemos, se todas aquelas pessoas estivessem imunizadas, por exemplo, nós teríamos 10 mil pessoas a menos com problemas, que tiveram que tomar remédio, que iram à unidade de saúde, os profissionais tiveram que atender, sem contar a comoção dos pais e dos familiares. Então, prevenir é melhor do que remediar sempre. E nós temos feito no governo do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o nosso ministro, ele vem trabalhando como prioridade a vacinação. Para você ter ideia, pela primeira vez na história do governo federal, o presidente Bolsonaro colocou como meta 35 o fortalecimento da vigilância e da imunização como prioridade do governo federal. Essa é a primeira vez que ocorre e nós estamos trabalhando muito com o movimento Vacina Brasil e tivemos agora resultados incríveis com a campanha de vacinação contra a influenza. Então, são resultados que já estão aparecendo desse trabalho de fortalecimento da vacinação. A campanha de vacinação contra a influenza alcançou a meta? Alcançou a meta, nós atingimos mais de 90% de cobertura global. A Organização Mundial da Saúde estabelece 80% como meta. Nós definimos 90% numa pactuação com os estados e municípios, porque a gente já vinha atingindo mais de 80% em todos os grupos. Isso tem sido um êxito importante. E neste ano, nós conseguimos atingir praticamente em quase todos os grupos, apenas em crianças e gestantes que nós tivemos uma cobertura menor que 90%, mas acima de 80%. Então, se nós olharmos e compararmos com outros países, nós atingimos a cobertura em todos os grupos, praticamente, mas dentro da nossa meta, crianças e gestantes, a gente precisa olhar com mais atenção. Agora, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil oferece 19 vacinas, é um dos mais completos do mundo, mas, infelizmente, no mundo estão surgindo esses mitos contra as vacinas. Nesse sentido, nós temos uma pergunta que é da Larissa Cardoso, ela é estudante e ela vai fazer uma pergunta para o senhor, que tem a ver com essa questão das vacinas e imunizações. Eu queria saber se as vacinas podem causar doenças. Essa questão está alimentando muitos dos mitos em relação às vacinas, não é, secretário? É verdade, essa é uma preocupação, principalmente com os jovens, que estão constantemente utilizando as redes sociais como fonte de informação. É um mito, isso não é verdade, as vacinas não causam doenças, pelo contrário, elas são produzidas para estimular o nosso corpo para desenvolvimento de defesas, né? As defesas, que são os anticorpos, eles são estimulados pela vacinação e quando nós pegamos essa doença no futuro, em outra ocasião, o nosso organismo já está preparado para reconhecer aquele vírus, aquela bactéria e atuar contra aquele agente. No entanto, pode acontecer uma dor pequena no braço, um mal-estar leve, seja pelo próprio medo da vacina ou por alguma outra condição. Isso eventualmente pode acontecer. A vacina não isenta de risco, como todos os outros produtos, né? A gente pode citar como exemplo, hoje você vai no supermercado e sempre tem uma instrução, contém glúten ou contém açúcar, né? As pessoas que são diabéticas ou que tenham algum problema de saúde já sabem evitar aqueles alimentos. Da mesma maneira, as vacinas podem ter alguma contraindicação para determinadas condições e às vezes a pessoa pode estar doente, naquele momento não ser indicado tomar a vacinação. Mas jamais a vacina vai ocasionar, não é para ocasionar a doença para a qual ela está prevenindo, porque geralmente são vírus inativados ou agentes estão inativados ou atenuados, ou seja, estão tão fraquinhos que não conseguem produzir a doença, porque senão não teria sentido, né? Então, é um mito, é uma fake news e para isso o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp, é o número 992894640. Este número permite que as pessoas, o cidadão, possa entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas. Além disso, temos também o site www.saude.gov.br barra fake news, onde o cidadão pode entrar e obter mais informações sobre estas e outras notícias falsas que acabam circulando com muita frequência nas redes sociais. E nós contamos com todos os telespectadores do canal para que ajudem a disseminar essa informação do site, para que as pessoas possam usar e se informarem com informação correta e oficial. E sobre essa questão da vacinação, o senhor veio trazer para a gente aqui uma novidade que vai ser lançada pela Secretaria? Exatamente. Entre as metas que nós estamos trabalhando está a informatização do Cartão Nacional de Vacinação. Nós estamos trabalhando intensamente para valorizar cada vez mais o cartão de vacinação. Então, em breve, nós estamos trabalhando na integração. Tem um aplicativo do Ministério da Saúde chamado Meu DigiSus. Está disponível tanto na loja da Google como da Apple. Então, para todas as plataformas mais comuns de celulares. E as pessoas podem baixar o Meu DigiSus, já utilizar, tem uma série de informações já disponíveis. E dentro do Meu DigiSus, nós vamos disponibilizar a informação da vacinação. Então, o calendário e o atestado de vacinação, se ele está em dia, se ele tomou a vacina. Então, esse é um trabalho que está em desenvolvimento e muito em breve a gente vai lançar, eu espero ainda esse ano, o lançamento deste aplicativo e dessa funcionalidade. Para que as universidades, as escolas e outras instituições possam incluir, entre os documentos requeridos, o status vacinal, o cartão de vacinação. Obviamente, não dá para as pessoas levarem o cartão de vacina e querer que aquela unidade interprete o cartão de vacina. Então, o objetivo desta informatização é facilitar essa valorização do cartão de vacinação nas inscrições. Então, esse é o resultado desse trabalho. A tecnologia é uma arma contra essas notícias falsas, as fake news. Em junho, aqui em Brasília, ocorreu o hackathon Zé Gotinha. É a ideia de trazer esses especialistas na era da tecnologia, da informação, para ajudar a sociedade, a população e o Estado no combate a essas falsas notícias que levam a esses mitos infundados? Esse é o princípio. Nós temos um grupo, numa faixa etária, que é extremamente inteligente, criativa, que não está ainda no mercado de trabalho, muitos deles, mas estão estudando e têm habilidades que nós estamos lá e não temos. Então, o envolvimento desses jovens para encontrar soluções é fundamental e foi um êxito. Tivemos sete equipes que concorreram aos prêmios, três foram premiadas, tivemos desenvolvimento de joguinhos, desenvolvimento de inteligência artificial para poder ajudar a acabar com as fake news, isso que acabamos de comentar. E foi uma parceria muito exitosa, tanto que a Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, presente em mais de 30 países, onde as pessoas que participam são engajadas e acompanham. tiveram muito interesse e vão promover conosco em outros Campos Party, inclusive na de São Paulo, que é a maior do Brasil, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, vai ter em Goiânia. Então, nós vamos participar com eles de todas as edições, promovendo a vacinação e trabalhando o desenvolvimento de soluções no âmbito da saúde pública. Então, foi muito exitoso e nós temos que fazer isso mais, ou seja, envolver toda a sociedade, porque esse não é um desafio só do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e Municipal, é também do cidadão e também das indústrias, seja ela de tecnologia, seja das escolas ou outros setores da sociedade. Então, eu creio que foi um êxito muito grande. Agora, além da tecnologia, a Secretaria de Vigilância em Saúde precisa levantar dados do perfil da população para elaborar políticas públicas. Nesse sentido, muitas pesquisas são colocadas em prática. Um exemplo seria a Vigitel? O Vigitel é uma delas, uma das fontes importantes que nós temos desde 2006, trabalhando com pesquisa diretamente com o cidadão através do telefone. Então, nós levantamos, tem um questionário pré-codificado, em que tem parcerias com universidades e outros pesquisadores, nós levantamos informações sobre a saúde da população. Não é a única. Nós temos sistemas de informação, então, toda vez que o cidadão vai numa unidade de saúde, ele está contribuindo com a vigilância, porque o profissional está registrando o dado dele e com aquele dado a gente avalia a condição de saúde daquela localidade, do país, da região, do estado. O Vigitel é uma das grandes fontes que nós temos. Uma outra pesquisa importante que foi divulgada pela Secretaria de Vigilância em Saúde foi Saúde Brasil 2018, que mostrou que doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo, câncer de pulmão, ocasionadas pela poluição do ar, estão aumentando no Brasil. Entre 2006 e 2016 houve um aumento de 14% em mortes ocasionadas por essa questão da poluição do ar, levando ao câncer de pulmão. Bom, essa é uma questão que também traz uma interface entre o Ministério da Saúde e outros ministérios no governo federal. Exatamente. Nós temos integração com vários ministérios, nós temos atividades que discutem a promoção da saúde, como por exemplo, no trânsito, como na questão do tabagismo, como na questão da obesidade, que nós temos relações com outras instituições que discutem também o tema em outras esferas da sociedade. O Ministério da Saúde tem feito um esforço e tem trabalhado de modo integrado com os demais ministérios. Nós temos contribuído, no caso da vigilância, contribuído com dados mais atuais, mais precisos sobre aquelas condições que estão em debate. Então, tem sido uma contribuição e uma parceria importante. Mas isso é um histórico que tem, nesta gestão, aumentado. A gente tem trabalhado para integrar cada vez mais, as estruturas mudaram, então a gente está fazendo reuniões e discutindo o tema, por exemplo, do tabagismo, que tem sido recentemente discutido e a gente leva os dados para subsidiar a tomada de decisão. A conversa está boa, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. De volta com o Brasil em pauta, hoje com o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber. Secretário, estamos falando de uma área que envolve prevenção, detecção, tratamento, tecnologia, mas tudo isso passa pelo ser humano, passa pelos trabalhadores dessa área de vigilância. Quem são eles e onde eles atuam? Olha, os trabalhadores da vigilância são de várias categorias profissionais. Temos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, veterinários, temos odontólogos, biomédicos, entre outros. São cerca de 19 profissões que compõem as profissões da saúde pública, reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, eles estão atuando tanto nos municípios, nos estados, no governo federal, tanto na área de frente, ou seja, aquela que tem uma relação direta com o cidadão, como por exemplo, o vigilante sanitário que está atuando aí, fiscalizando farmácias, restaurantes, entre outras, como também o vigilante que atua na análise direta dos dados. Então, nós temos pessoas que atuam na saúde animal, investigando morte de macaco, investigando doenças transmissíveis por água, alimentos, condições do solo, condições da água. Então, o vigilante, ele faz parte do sistema único de saúde e atua em vários segmentos, além do processo administrativo, planejamento, logístico. No primeiro bloco, nós falamos das doenças crônicas não transmissíveis, no caso, os óbitos por câncer de pulmão causados pela poluição do ar. Agora, nós vamos falar sobre as doenças transmissíveis ou crônicas e temos uma pergunta nesse sentido. A pergunta é do Anderson Mota, ele é frentista aqui de Brasília. Vamos ver. Secretário, como é que está a situação do HIV no Brasil, se essa situação já está controlada? Controlada não é a palavra, né? Não é a palavra. Nós temos no Brasil o maior e melhor programa de prevenção e controle do HIV AIDS do mundo e continuaremos trabalhando para mantê-lo como referência mundial, tanto na vigilância como na atenção. O Brasil tem uma tradição, desde a metade da década de 80, de estabelecer, quando nós estabelecemos o nosso programa em 85, nós, a partir de 96, começamos a distribuir o tratamento coquetel, conhecido como coquetel, um tratamento que envolve várias drogas. São 21 medicamentos. São 21 medicamentos. Nós estamos com eles cada vez mais acessíveis, ou seja, a gente está capilarizando mais o acesso. Tivemos um aumento em jovens, homens que fazem sexo com homens, mas, entretanto, a questão do HIV AIDS é uma preocupação para todos os grupos, obviamente, não somente para as populações chaves, que nós pegamos aí um grupo, são pessoas mais vulneráveis, que a gente está trabalhando, tem várias iniciativas com organizações não governamentais e parcerias com o terceiro setor para atingi-los, ou seja, para conseguirmos dialogar com essas populações. pessoas, incorporamos ao longo de todo o período, desde a década de 80, várias novas tecnologias, entretanto, uma das principais tecnologias que nós dispomos é a prevenção combinada, que inclui um cardápio, várias ofertas, que vai desde a orientação, preservativo, a gente tem que fortalecer e ampliar o uso do preservativo, as pessoas estão esquecendo do uso do preservativo, é fundamental que o preservativo esteja sempre acessível e disponível, além disso, tem tratamentos, como, por exemplo, a PrEP, a PEP, só nesse semestre nós duplicamos o acesso, o número de pessoas em tratamento usando a PrEP, que é o Truvada, que é um dos medicamentos muito utilizado e vamos trabalhar para ampliar ainda mais, sempre valorizando o preservativo, destacando a preocupação da infecção nas populações chaves, mas também envolvendo outros grupos independente da orientação sexual. Então, nós estamos fazendo uma discussão séria, importante, como sempre foi feita com todos os diretores anteriores do departamento, a gente vem discutindo como ampliar o nosso programa de prevenção e controle do HIV AIDS. Uma outra doença que preocupa a sociedade é a dengue. Como é que está essa questão em relação à dengue? Nós estamos desenvolvendo uma vacina nacional com o Instituto Butantan, por meio do Instituto Butantan. Essa vacina é tão boa que... Butantan e Fiocruz? Butantan não, Butantan é o Instituto Butantan, que é um instituto do governo do Estado de São Paulo, que é parceiro do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo e o Instituto Butantan têm uma parceria muito grande. Nós compramos vários imunobiológicos do Instituto Butantan, de altíssima qualidade. E nesse desenvolvimento da vacina da dengue, que já está finalizando agora a fase 3, vai entrar numa fase mais final do desenvolvimento, tem um laboratório internacional que gostou tanto da vacina e que fez uma parceria com o Butantan. Imagine, um laboratório nacional produziu uma vacina com qualidade tão elevada que um laboratório estrangeiro dos Estados Unidos teve interesse, fez uma parceria e nós vamos exportar essa vacina para todo mundo. Então, muito em breve, daqui a alguns poucos anos, teremos a vacina da dengue nacional disponibilizada no Programa Nacional de Imunização. Isso é desenvolvimento científico brasileiro. Então, me dá muito orgulho de fazer parte dessa história, desse momento que a gente está vivendo. Enquanto a vacina não vem, a prevenção ao mosquito Aedes, que além da dengue causa a zika e a chikungunya, é a melhor forma de combater a proliferação dessas doenças? Exatamente. A prevenção ao mosquito ainda é a medida mais eficiente e eficaz que nós temos. Eliminar os focos do mosquito, utilizar, não deixar água parada, olhar o seu quintal. Se todo mundo olhar o seu quintal, pelo menos uma vez na semana, como a gente faz, né? Toda semana a gente acorda na segunda-feira, vamos ao trabalho, tem uma rotina que vai até sexta-feira, na maioria das pessoas, para alguns vai até sábado, mas a gente chega em casa no sábado ou no domingo, a depender do cidadão, tira ali uma hora, olha o seu quintal, elimina os focos, a pessoa vai dar uma contribuição sem tamanho para o seu bairro e principalmente para ela, porque ela vai contribuir de forma direta. No caso do controle do mosquito, nós estamos trabalhando agora no desenvolvimento de uma tecnologia com a Fiocruz, chamada Bactéria Volbachia. Essa bactéria já está em teste e uso lá em Niterói, no Rio de Janeiro, tem dado resultados muito legais, muito interessantes. Estamos ampliando agora para Campo Grande, Foz do Iguaçu, Petrolina, Fortaleza, Manaus e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós vamos fazer um estudo junto com uma agência americana, o NIH e a Universidade de Yale, onde eles vão fazer um estudo no ano que vem, vão investir 20 milhões de dólares na pesquisa. Esse é um trabalho do projeto Volbachia, onde o mosquito ele é infectado por uma bactéria, essa bactéria Volbachia. Foi trabalhada a experiência da Austrália. Na Austrália eles reduziram muito a transmissão da dengue utilizando essa bactéria e nós vamos testar este mosquito infectado pela bactéria e assim diminuir a transmissão da dengue em vários lugares, como aconteceu em outros países, como exemplo na Austrália. Então, também a tecnologia brasileira... Despontando no mundo. Despontando no mundo. E vários países estão interessados em conhecer a nossa experiência, além de outras tecnologias que estão sendo incorporadas. Mudando agora de questão, mas também tratando de um assunto complexo, a questão de acidentes e mortes no trânsito. No Brasil também houve um aumento e em 2017 foram mais de 35 mil mortes, mas representa uma queda em relação a 2010. O Brasil tem um programa, Vida no Trânsito, que está sendo desenvolvido nessa área, não é, secretário? Exatamente. O Vida no Trânsito já vem há alguns anos registrando o perfil dos acidentes para auxiliar a tomada de decisão e a proposição de medidas. Recentemente estivemos no Congresso Nacional apresentando os dados e discutindo com os parlamentares e ele é para subsidiar a tomada de decisão. Tomada de decisão dos gestores, dos legisladores e também daquelas pessoas que lidam com o trânsito brasileiro, ou seja... Que é uma questão problemática mundial. Mundial. É uma situação, é uma questão importantíssima, intersetorial, ou seja... São mais de um milhão de mortes por ano no mundo. São mais de um milhão de mortes por ano no mundo. A educação e a compreensão do cidadão e a preocupação dele com o próximo é o que vai fazer a nossa sociedade evoluir para um patamar mais sustentável, para que a gente usufrua das tecnologias, seja o automóvel, seja a bicicleta, seja o patinete como exemplo, de forma segura e conveniente para todos. Muito boa a nossa conversa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade da TV Brasil pela oportunidade de discutir temas relevantes da vigilância e quero reiterar aqui sobre a pergunta importante que foi feita pelo telespectador, que o programa de DST AIDS, nós temos um cuidado extremo para mantê-lo e reforçá-lo. Nós conseguimos, com o esforço de muitos trabalhadores, e eu faço parte deste conjunto de trabalhadores, eu trabalho com este tema desde a minha graduação, trabalhei, fui voluntário em atividades de prevenção e controle HIV e eu tenho certeza que junto com os profissionais da atenção primária, a gente vai dar mais acesso e um tratamento mais rápido para as pessoas que, porventura, estiverem infectadas. Nós temos no Brasil hoje cerca de 600 mil pessoas em tratamento. As estimativas dizem respeito em cerca de 900 mil pessoas. Então nós temos que encontrar essas pessoas que nós não estamos tratando ainda e para isso temos que aumentar a capacidade do diagnóstico. O diagnóstico tem que estar mais perto do cidadão. E esta é uma das missões da nossa gestão, tornar o diagnóstico mais perto do profissional de saúde e do cidadão e retornar para eles o resultado mais ágil, preciso, para que o tratamento seja iniciado o quanto antes. Esse é um desafio que nós estamos fazendo para toda a equipe e contamos com toda a população, nos ajudando a aprimorar o serviço de saúde. Muito obrigado. Eu conversei com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Kleber. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, secretário. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.